A grande preocupação foi meter uma equipa muito competitiva, testar coisas novas, preparar os jogadores para aquilo que vem aí. Portanto, não foi a pensar, vamos poupar a este ou aquele jogador, e vocês vão ver amanhã que há jogadores que têm feito os jogos todos e vão voltar a jogar amanhã. Queremos aproveitar cada minuto, o principal é ganhar o jogo, mas o que nós vamos fazer é tentar meter todos os nossos jogadores ao mesmo nível para o mês que vem aí ser um mês terminante e que possam todos estar não com carga a menos e também não com carga a mais. Portanto, olhamos com muita atenção para todos para o jogo e na preparação deste jogo, ganhar este jogo e ganhar também o futuro, digamos assim. O que me preocupa mais, volto a dizer, são aqueles jogadores que vão sair de certeza durante o mês e meio, e nós estamos a falar de um mês e meio, parece pouco, porque às vezes é uma lesão muscular, é um mês e meio, mas são três jogadores importantes para nós, e no mês e meio pode-se decidir tudo, perdendo pontos nesse mês e meio em vários jogos. Temos as competições, temos também Taça de Portugal, temos a Final Four, e portanto vai ser um mês complicado. Isso é a maior preocupação que temos, arranjaremos soluções, obviamente que é uma grande preocupação essa posição, mas como já disse anteriormente, nós temos um plano sempre para o presente, mas principalmente também para o futuro. Salvaguardar, temos uma ideia de quem poderá sair no final da época, e portanto temos que conjugar tudo e depois ir ao mercado. Vocês irão ver se entrará alguém, poderá não entrar, poderá entrar e portanto é uma das posições que poderá haver alguma mexida. Eu valorizo todos os troféus, depois nós no ano passado não ganhámos nenhum troféu, e isso é uma marca dos clubes grandes, ter que ganhar troféus todos os anos, um ano sem troféus, no ano a seguir é obrigatório ganhar. Esta é uma oportunidade, como é óbvio nós valorizamos muito, nós temos muito, então enquanto equipa técnica temos muito carinho, foi a primeira que ganhámos, e depois ultimamente temos jogado com grandes rivais, quer na meia-final, na final, o que torna as coisas sempre especiais, portanto, obviamente que nós valorizamos muito, e é um objetivo que queremos vencer.